E aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o VNC10 E eu tive que começar a minha intro hoje com essa bosta de chuva aqui, né? Bom galera, nós estamos naquele querido episódio sobrevendo com o noob E já estamos no episódio terceiro Bom galera, eu já contei pra vocês que eu fui bem fundo, mas bem fundo Minerar, nossa senhora Vou até lá mostrar pra vocês Mas eu não quero ir lá não, que eu tô com medo de ir lá Beleza gente, deixa eu ver se tá de noite Ah tá, que bom, que quando amanhecer vai aparecer a chuva Beleza gente, vamos lá Eu quero ir lá fora pra pegar, o que que falta? Falta pra fazer um TNT, deixa eu pegar só uma Só umas areia aqui, só pra ver Hum, eu já tenho todas as areias, eu já tenho três pólvora Só falta, só falta duas Deixa eu ver se eu tenho três pólvora, não, só tenho duas Eu vou ter que achar creeper então Vamos ver onde esse creeper está Vamos tentar achar um creper, creper Tem gente que fala creper Só que é creeper Ah, a gente fala creeper Eu falo creeper Eu falo creeper Creeper porque é creeper, sabe Creeper Vamos pegar a carninha ali, né gente Galera, esse episódio aqui Tipo assim, velho, que tipo de cara que começa o canal Já vem com o episódio, já vem Meu Deus do céu Eu sou um desses Caras Bom, vamos lá, gente Deixa eu ver aqui Hum, vai, cadê esse creeper? Ai Quando eu quero Quando eu quero achar ele Não tem uma explosão de um aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cadê o creeper? Ah, galera Eu não sei se eu já falei pra vocês no próximo vídeo Mas eu vou falar nesse de novo Pra que nasce o outro Minha meta de minutos aqui Pra eu terminar meu vídeo É nove minutos de vídeo Pra eu terminar é nove minutos E já que eu tenho que fazer aquela intro, né Falar assim Ih, eu espero que vocês tenham gostado Vai dar uns dez minutos Por causa que Por causa que, eu não sei Minha espada cobrou E eu matei o porcamão Ah, não Vai o Guilherme aqui, mano Ah, não, mano Que viagem é essa? Que viagem é essa miséria Nossa senhora Eu vou te botar uma coisa Esse povo aqui Eu não quero comer carne não, velho Tá doido? Vai acabar isso aqui, mano Beleza E galera Eu vou aqui lá na minha casa Terminar de botar essas carnes Pra esquentar Vou ter que comer uma aqui E vou ter que fazer outra picareta Opa, cadê a aranha? Houve barulho de aranha Eu não quero gastar minha espada bolada Olha essa espada super bolada Pulo de ponta Não foi de ponta, né Hum, o trigo meu tá pronto Tá pronto, tá pronto Tá pronto, um trigo Oh, shit Gente, eu quero que vocês deixem nos comentários aí embaixo Quando vocês estão gravando Eu quero saber se o WhatsApp de vocês fica aí Fica pitando Fica pitando Fica pitando É repitando Fica aí Fazendo barulho Eu quero que vocês deixem nos comentários Se fica Por favor Só pra mim saber Por causa que toda vez que eu gravo Não sei se Quem acompanha Meus episódios Sabe que fica aparecendo no WhatsApp lá Quem não acompanha Tá sabendo agora, né Que, gente No WhatsApp Eles ficam Ficam lá Pá, pá Faz o barulho Ah, eu tenho que fazer a pedra aqui, ó É dois Deixa eu ver se eu tenho vareta Duas Deixa eu ver O que é que tem Pronto Deu certinho Beleza Beleza Deixa eu colocar Minha Carinha Minha pedra aqui Deixa eu ver se minha carne Tá pronta aqui Essas carne de porco Carne de porca Beleza Deixa eu ir ali fora Rapidão Galera Ah, também recomendo Vocês fazerem Esse negocinho Aqui na casa de vocês, ó Você precisa A porta abre Que ele é muito bom, ó Primeiro você vai A porta abre, tá Mas eu não tô Do lado de fora Só do lado de dentro Tá A hora tem que ficar mais fácil Agora quando você abre a porta É só você passar em cima E a porta fecha sozinho Aí pra ir Aí pra ir embora Você vai E pra vir Pra sua casa Você só abre a porta e Pronto Fechou sozinho Viu? Calma, deixa eu ver Nossa, cresceu mais Cresceu mais Quebra Opa, deixa eu ver Não Peguei Nossa, tem um Tem um que tá Nascendo ainda Tem um que tá Tá nem nascendo Beleza Ó, vamos ver aqui O que que eu vou pegar Aqui no meu baú Vou pegar nada Pegar máscara Vou pegar meu arco Vou tentar matar Algum animal de arco Vamos lá Eita Eita, cuzão Vai, passa aqui Na porta, véi Vamos subir Na montanha Já achei um animal Pra me matar Vou matar Se você não, galho Porque essa questão Tá muito fácil De matar Agora Pera um pouco aí Rapidinho Que eu vou limpar A tela aqui Do meu celular Né Que Sabe É que eu 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 sou demais Quando eu tô jogando Beleza Vamos lá Vamos ver se eu vou achar Algum animal Ó, aquela ovelhinha Quem tá achando Que eu vou acertar Fala aí nos comentários Quem tá achando Vamos ver Nossa, quem achou Que eu ia errar Comente aí embaixo Quem achou Que eu achei Que eu ia errar Eu não tinha nem Absolutamente certeza Que eu ia acertar Esse aqui Oi, gente Me diz Pelo corte Que eu fiz no vídeo Eu não sei Nem se vocês reparou Que cortou É por causa Que eu ia espirrar Só que aí Quando eu cortei Não deu vontade De mais Deixa eu acabar Essa madeira aqui Beleza Seis minutos De vídeo Já É Bom, galera Vamos ver Aqui agora Deixa eu fazer A madeirinha, né Madeirinha Madeira Ah, galera Eu também vou fazer O cantinho Dos inscritos Quando eu não estiver Gravando Porque vai demorar Pra caramba Fazer o cantinho Dos inscritos Pra quem não sabe O que é cantinho Dos inscritos É tipo assim Uma salinha Que eu pego Umas paquinhas E coloco O nome Dos meus inscritos Tá Aí eu vou colocar Lá cada nome Dos meus inscritos Esse aqui Eu não tenho muito Ah, não, velho Meu cachorro latindo Aqui, mano Pelo amor de Deus, velho Meu cachorro Só fica latindo Calma aí, gente Eu vou voltar aqui Rapidão Bom, galera Foi um corte Só pra Mandar meu cachorro Parar de latir E o que ele não fez Ainda Não parou de latir E eu tô ficando bravo Já Bom, galera Deixa eu ver aqui Se tá ficando De noite Galera, quando eu não tiver gravando Eu vou fazer o cantinho Dos inscritos Tá Como eu tava conversando Com vocês Todo mundo que for Meu inscrito Vai Vai Tá Nesse cantinho Eu sei Que eu não tenho Eu sei Que eu não tenho Muitos inscritos ainda Mas eu já vou Fazer já O nome dos inscritos Eu vou colocar lá No cantinho Aí quem for se inscrever No meu canal Eu também vou ver Vou colocar O nome dos inscritos Eu vou colocar Já Não precisa falar pra mim Que eu já sei Eu vou olhar lá Quem Quem foi Quem não era Meu inscrito E agora é Por favor Deixem aí nos comentários Ó A nossa meta é Nove minutos Já é Oito minutos e tanto Beleza Vamos botar Só esse franguinho Aqui pra assar Que aí nós Vamos lá Vou colocar No arco aqui Mais minhas flechas Pá Tá Deixa eu sapar aqui Beleza Beleza galera E eu vou Terminar o vídeo Por aqui Pera aí Eu não vou terminar Por aqui não Eu tenho que fazer Uma intro Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Porque Não deu tanto trabalho Assim pra fazer ele Mas espero que vocês Tenham gostado E o cantinho dos inscritos Vai ficar para o próximo episódio O episódio sobre Vem com o Noob É O quarto episódio Que esse aqui é o terceiro Não se preocupem Que vai ser no terceiro episódio Que eu vou gravar ele pra vocês Eu espero que vocês Deixem o like Compartilhem Com seus amigos Porque isso me ajuda muito Se inscrevam no canal Me seguem no Twitter Que eu tenho E no Facebook E Falou